Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters, link na descrição. Fala, galera do YouTube, firmeza, aqui quem fala é a Luan Gamer, e bom pessoal, vamos continuar aqui finalmente com a décima segunda parte do canal de Resident Evil 4, aqui para Playstation 3 do modo Professional. Então é isso aí, galera, finalmente é a parte 12, eu fiquei um fucking mês sem postar nenhum vídeo de Resident Evil 4, né, me desculpa, galera, por isso, que eu sei que tem a galera que tá acompanhando, que tá assistindo, que tão gostando aí, então me desculpa mesmo, galera, por ter ficado esse tempo todo sem postar, na verdade eu já tentei gravar esse vídeo aqui outras vezes, né, na verdade foi uma vez só que eu tentei gravar, só que não deu certo, né, ficou uma bosta, então eu tô tentando regravar aqui, beleza, mas finalmente eu vou voltar aí com força total, beleza? Bom, antes de eu prosseguir aqui com o game, né, que a gente parou na parte do castelo, depois que a Ashley foi raptada pela segunda vez, né, eu queria mandar um salve aqui para dois inscritos meus, né, então vai um salve aí para Bruno Soares e um salve para olobgamer hashtag sinistro, né, tinha que ser inscrito no DM, né, cara, DM é foda, né, mas enfim, ah, tanto que foi ele aí, o mano olob, né, que fez essa nova logo aí do canal, mano, né, essa nova, esse novo avatar aí, mano, que eu achei que ficou muito fo, muito, muito, muito fo louco, muito foda aí, muito louco, né, então muito obrigado aí, mano, gostei muito, tamo junto aí, e é isso aí, cara. E também aproveitar, galera, para falar de uma outra coisinha aqui também, né, que o canal aí chegou a marca de 300 mil visualizações, cara, 300k de views aí, galera, estou muito feliz mesmo, né, isso significa que juntando todos os vídeos que eu tenho até hoje, né, que são um pouco mais de 200 aí, quase 210 vídeos, acho que esse aí, ó, esse vídeo aqui que acho que é o 208, que é esse aí que vocês estão vendo agora, né, do R4, então isso significa que o meu canal já foi acessado mais de 300 mil vezes, cara, isso é um número para mim absurdo. Tudo bem que tem canais que conseguem isso em um vídeo, conseguem o triplo disso em um vídeo, eu sei, mas são canais gigantes, cara, milhões de inscritos, né, e 300 mil, cara, para um canal de 2 mil inscritos é muita coisa, mano, porque, tipo, tem muito canal que é o quádruplo dos meus inscritos, só que não tem nem metade dos meus views, sério, já vi muito canal assim, mano, mas, enfim, estou muito feliz mesmo, então vai receber até uma comemoração pelas 300 mil views, né, continua aqui com força total detonada, né, então vamos nessa download aqui, né, cara, a gente finalizou o capítulo 3 barra 1, agora a gente vai para o capítulo 3 barra 2, né, que é o capítulo, é, final de capítulo, né, que foi a parte que estava tentando gravar, né, acabou dando errado, né, mas tudo bem, então vamos nessa aqui, continuar com o nosso game, né, décima segunda parte, né, vamos nessa, vai começar até com o diálogo lá, né, com o telefone lá do Leon, né, partiu. kataula 3 barra 2 barra 2 barra 1 barra 3 barra 1 barra 3 barra 3 barra 3 barra 3 barra 4 barra 2 barra 5 barra 3 barra 4 barra 3 barra 4 barra qual se NS não é상 de máximo de informações ou não, survivors, perguntando se han da Recto rend стать na complementary Michael, no potencial de manter não e… a sua vida. A sua vida foi raptada, digamos assim, pelas armadilhas, Ashley estava pelo outro lado. Preciso contar outra rota, outro caminho rápido. Vamos nessa, cara. Aqui é a porta que a gente tem que ir, porque o Salazar colocou alguns insetos miseráveis no esgoto que a gente vai agora. A porta vai para o esgoto. Só que antes de eu vir aqui, por causa de ter esquecido alguma coisa que eu não lembro, como eu falei para vocês faz um mês que eu não posto vídeo, podem ver ela lá no canal, um mês atrás. Foi o último vídeo com o Garrador lá e tal. Então faz bastante tempo mesmo que eu não jogo, então eu estou meio esquecido. Mas a gente vai recapitulando a cada vez que a gente vai passando aqui. É tanto que eu nem vim aqui nesse lugar no vídeo passado, isso acho que eu lembro. Parece que a única maneira de abrir essa porta é pelo outro lado. Então a gente não pode vir para cá no momento. Então vamos para o outro lado então. Quer dizer, voltar para onde a gente estava. Não precisa falar com o mercante, deixa eu ver como é que está a maleta. Ah sim, eu estava treinando para jogar essa parte e eu vi que a gente vai ter que deixar vários itens para trás. Isso vai ser um problema, mas tudo bem. A gente consegue recuperar eles depois de boas. Então vamos nessa. Já não tem mais espaço como vocês podem ver, mas tudo bem. Vamos nessa então. A gente vai indo para o esgoto para estar matando os novos insetos. Novos não, os únicos insetos do jogo. Únicos não, enfim. Vamos nessa. Beleza. Já vem vindo para cá. Vai ter dois barris, né? Quebra aí, né? Um vai ter dinheiro, né? 1700 pesetas. E outro vai ter uma granada flash que já não vai ter espaço, né? Então a gente deixa ela aqui. Aí quando a gente for voltar, tipo, não precisa voltar, né? Mas no caso você esquecer algum item ou coube no inventário, é só você voltar aqui, né? Que é o que a gente vai fazer no caso, né? Enfim. Esse aqui. Estamos aqui no esgotinho, né, cara? Nada agradável, né, cara? Mas enfim. Vamos nessa. Eu já vou pegar aqui o nosso sniper, né? O rifle, porque vai ser necessário, né? Então vamos nessa. Se liga. Olha esse barulho de pezinho no chão, né, cara? E pelo visto é um bicho bem rápido, né? Que está ali na frente, ó. Não sei se dá pra ver. Eu vou até aproximar aqui, né? Com o nosso rifle, ó. Olha um bicho que está babando aí, ó. Ele é invisível, né? E está babando aí essa... Essa gosminha, né, cara? Que se chamam novistadores, né? Esses novos inimigos aí, que são os insetos que vocês vão ver daqui a pouco, né? Porque Gezeiro está ligado, né? Mas enfim. É... Tem essa aqui. Essa cela que está... Essa cela que está selada. Basicamente isso. Mas vem aqui primeiro, né? Que vai ter esse barril, que acho que vai ter grana, né? Acho que ele está aleatório, na verdade. É. Acho que é aleatório, sim. Mas enfim. Vem ver o grana aí, né? Vindo pra cá. E agora a gente mira ali, né? A gente tem que atirar bem na cabeça dele, né? Que com a cabeça... Na cabeça eles morrem com um tiro só, né? Já era. Então a gente matou aí... O primeiro novistador, beleza, galera? Então... Só recarrega aí agora, né? E vai começar a tocar uma musiquinha bem... Ateorizante daqui a pouco. Olha lá. Olha lá. Se liga. Só porque eu falei a música já começou a tocar, né? Enfim. Então ele deixou aqui uma joia, né? Que é um olho verde, cara. Que é esses olhos aí de um listador. Que vale uma boa grana, né? Tem o verde, o vermelho e o azul. Se não me engano, o verde é o que menos vale. O vermelho é o do meio. E o azul é o mais valioso, né? Acho que vale 3 mil, se não me engano, né? Só que a gente vai vender, né? Só que não agora. A gente tem que vender eles combinados em uma lâmpada, que vocês vão ver daqui a pouco, né? Que a gente vai pegar. Pra vender para o mercante por um preço muito maior, né? Aqui é a mesma coisa que tá escrito naquela joia ali roxa, né? As marcas nos lados da pedra indicam que ela pode ser encaixada em algum lugar, né? Então... Mesma coisa aí, né? Vamos nessa, né, cara? Vindo pra cá. Vai ter mais dois avançadores aqui embaixo, ó. Estão invisíveis também, né? Eles têm duas formas, né? A segunda forma vocês vão ver daqui a uns capítulos, né? Vai demorar bastante até, né? Sempre na cabeça, né? Ainda bem que quando tu fica moscando ali, não vem atacar a gente, né, cara? Porque senão fica foda, né, cara? Esse poder... Poder não. Poder. Ele tem a habilidade de guspir ácido também, né? Tira bastante dano, então fica foda, né? Vavete blue, né? Ainda mais aqui no modo profissional, né, cara? Fica foda. Mas enfim. Duas munições pra handgun. Olho vermelho, ó. Acho que é o do meio, se não me engano. Duas munições pra rifle aqui. 50 pra TMP. É, tem umas coisas que cabem ainda no inventário, né? Porque ainda não completou a caixinha de munição no caso. Mas daqui a pouco isso vai acabar porque, né? Já sabe, vai ficar totalmente cheio o inventário. Mas depois a gente esvazia utilizando algumas coisas, né? Enfim, indo pra cá. Vai ter essa torxinha aqui que eu vou tentar quebrar, né? Esse meu costume de quebrar torxinhas, né, cara? Torxinhas. Enfim, indo pra cá. Bom, aqui eu vou usar a Riot Gun porque o bicho vai vir na nossa cara basicamente, né? Ele vai descer ali daquele buraco ali em cima, né? Então, já pega a Riot Gun aqui e já vai atirando nele, beleza? Que eu acho que compensa mais. Porque se for o rifle, o rifle é lerdo, né? Então, tipo, lerdo entre aspas, né? Se fosse o outro rifle, então, nem se fala, né? Mas, tipo, lerdo no sentido de mirar, entendeu? Pra mirar ele é bem lerdo. Eita, porra! Veio mais um aqui. Cara, eu tinha esquecido de subir. Ele tá com o ácido aí, só que dá bem que não pegou na gente, né? Hum, 15 de handgun, cara. Essa munição some porque veio do inimigo ali. Tá com a luzinha vermelha, né? Se tivesse com a luzinha branca, eu não sumia, né? Mas, enfim. Eu vou montar isso aqui rápido, então, pra não perder a munição, né? Mas, na verdade, ela não cabe no nosso inventário. Não! Filho da puta, velho! Droga! Odeio isso, velho! Filho da puta, velho! Sai daqui, cuzão! Pegar aqui o rifle e dar uma bem no rabo dele, né? Já era, morreu! Ótimo! Morre aí, cuzão! Beleza? Deixou três pra rifle, né? Será que tem como a gente... Putz, velho, pegar a munição de... De pistola, porque é 15, cara. 15 munições. Não pode deixar pra trás, mano. A não ser que eu gaste algumas aqui à toa, né? Vamos ver. Tipo... Deixa eu ver quanto que vai sobrar, né? Mas, se eu fizer isso, vai perder algumas. Putz, sobrou sete, hein? É um prejuízo, hein? Mas, já que a gente já trocou a munição, não tem mais como... Como voltar, né? As 40 e pouco que tinha ali, né? Mas, tudo bem. Ah, não! A gente perdeu um pouquinho de dano agora, né? Então, a gente coloca aqui e usa a ervinha, né, cara? É, foi uma boa. Não compreendeu tudo, mas tá ótimo. Beleza, então tá bom. Sim. Se for assim, sim, né? Tudo bem. Beleza. Nosso objetivo seria aqui, né? Uma checadinha aqui, ó. Tem que haver alguma maneira de drenar essa água, né? Porque tá totalmente cheio de água e não tem como o lião passar ali, né? Tanto que o portão ali é de ferro, não tem como ele chutar e tal. Ia dar um trabalho do caralho, né? Então, ali tem a válvula de drenagem, né? Que a gente vai ter que ir ali daqui a pouco, né? Só que antes vamos checar aqui essas celas, né, cara? Não tem como abrir todas, mas... A gente vai checando aí de pouco em pouco, né? Bom, aqui vai ter mais uma granada. Granada incendiária. Eu ouvi um barulho de um avistador ali. Tem alguém vindo? Tem. Hehehehe. Filho da puta, mano. Eu vou esperar você aqui, cara. Não tem como a gente pegar a granada aí, porque nossa vitória tá cheio, né, cara? Como você já sabe aí, né? Onde você tá, cara? Tá ouvindo os passinhos dele, mano? Eu acho que esse aqui é bugado, mano. Ou ele tá vindo, não sei. Tá vindo sim. Eu acho, né? Cadê você, cara? Ae, você aqui! Yes! Que que eu gosto, cara. Agora vem cá e abre o cu, ó. Yes! Vai, 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 vai! Ae, na cabeça, porra! Que que eu gosto. Aprende com o pai, mano. O pai é mestre. Hehehe. Isso aí, mano. Beleza. Então vamos checar aqui. Ali tem a granada, só que a gente não pode pegar. Vamos abrir essa aqui então, né? Essa sela. Beleza, gente. Então pra cá vai ter essas munições aqui de... De shotgun. 10 balas. Não sei se vai caber. É Kobe, sim, né? Porque a gente gastou várias também com a Riot Gun ali. E aqui vai ter mais um bilhete, né, cara? Vai ter umas informações aí sobre o vírus, se não me engano, das plagas aí, né? Mais um, né? Dá uma olhada... Uma olhada aqui, né? Memórias de Luiz, cara. A primeira aí que a gente pegou. Acho que, se não me engano, a gente vai pegar umas 7, se não me engano. 6, não sei. Então tem 10 aí folhas pra gente passar, né? Vou passar uma por uma, né? Pra vocês estarem lendo aí. Caso vocês queiram ler, tá legendado. Só vocês darem pausa no vídeo, beleza? Vamos nessa. Tchau. Tchau, tchau. Beleza, é isso aí, né? Tá escrito ali, né? Falando sobre as vítimas e tal, do parasita, né? Enfim, vocês leram aí, pra quem teve paciência aí, né? Cara, eu quero bastante coisa, né? Devei que vai dar um trabalhão pra legendar, mas tudo bem, né? Eu uso, eu criei meu detonado antigo pra ter como base, né, enfim Bom, aqui vai ter essa cela, só que vai estar totalmente enferrujada, né, como vocês podem ver aqui, ó A porta tá enferrujada e não vai abrir, né, nem se move aí o Leon disse, né E aqui vai ter mais uma, né, que é a última que a gente pode vir aqui, né Tem um carinha que não tá muito bem ali, né Ele bateu as asas, né, cara, então, enfim, né Aqui vai ter uma arma amarela, só que não tem espaço, mas a gente combina aqui, né A arma amarela é a arma mais rara que tem, né, e ela é uma das mais úteis, né Que ela aumenta a nossa capacidade de vida, né, como eu já expliquei pra vocês, né Bom, aqui vai ter esse cara, né, que morreu, e vamos dar uma chicadinha aqui, ó É... aparentemente esse cara morreu recentemente, né, ele foi uma morte recente, né É... pelo que tudo indica, foi uma morte rápida, né, quick death, né, morte rápida, né Mano, esse cara se parece muito, eu falei isso até no meu detonado antigo lá, que eu fiz, né Parece muito com o Dom Manuel, mano, lembra daquele ganado da vila lá? Né, tipo, vou deixar até uma imagem aí no canto, né, parece muito, até a roupa é igual, mano Igualzinha, velho, a camisa azul e a... a calça marrom, né, meio que o moletom, sei lá, né E o sapato é igualzinho, né O cara só não tem buraco no ouvido, né Não sei como é que o cara escuta, né, mas tudo bem, né Enfim, parece muito ele, mano, de rosto e tal, né, enfim Então o cara se fudeu aí, deve ter sido morto pelos notificadores, né, enfim Aqui tem um lugar onde aquele notificador veio, né, o que será que tem aqui, mano? Ah, só um... literalmente só um buraco, né, cara, então Nada de útil, beleza? Vamos pra cá então, né Tem uma tocha ali, só que não dá pra quebrar Ah, que ódio Tudo bem, né Aqui ia vir mais um noceler, só que não é agora, né Vindo pra cá então, né Vai ter mais uma porta aqui, né Mas tá enferrujado e não se move, não vai abrir, então Não tem nem como, né, cara Vindo pra cá então, né Vai vir mais aqui, só que acho que depois, né Por isso que a gente foi fazer o esquema aqui, né Que... o mini puzzle, né Puzzle ridículo, né Não vai estar aqui pra quebrar a tocha, mas tudo bem, né Enfim, abrir aqui essa porta então E aqui vai estar a válvula de drenagem, né Só que antes a gente vir pra cá, ó E se liga nas surpresinhas que tem aqui, né, cara Primeiro que vai ter a lâmpada que eu falei, né Que é a butterfly lamp, né A lâmpada de borboleta Que vai servir pra gente colocar, né Os olhos, né Do dinossador aqui, né Vou dar uma chicadinha aqui nela, né Uma examinada, né É uma lâmpada esquisita Designada com borboletas, né Tem três buracos nela Que podem encaixar alguma coisa, né Então a gente pega aqui, ó Já tem dois vermelhos e um verde, né A gente já combina um aqui, ó Combinou um aqui Agora combina um verde, beleza Não pode combinar da mesma cor, beleza Só de cores diferentes Então eu vou dar uma chicadinha aqui nela agora, né Olha lá, uma lâmpada com dois olhos aí, né Tem lá o vermelho e o verde Agora só falta, né O azul Gente, é o mais raro que tem Como eu falei pra vocês, né Enfim Talvez a gente ainda consiga pegar nesse vídeo Não sei, né Enfim Aqui vai ter uma arma verde Não vai ter espaço, né Com certeza Mas depois a gente pega então, né E aqui vai ter mais munição pra shotgun, né Isso aí Mais cinco munições Que também não tem espaço Puta que pariu, velho Nem se recarregar vai ter espaço, né Mas tudo bem Depois a gente pega então, né Com folia a gente vai ter que voltar aqui várias vezes, né Tô falando muito rápido, cara Mas enfim Então aqui vai ter uma válvula Vocês chequem, né É... Aparentemente é a válvula de drenagem, né Obviamente, né Então Drenar a água? Sim, cara Com certeza Então vamos nessa Então drenamos aí a água, né Então agora tá totalmente Agora o espaço não tá mais submerso Então agora a gente pode ir lá tranquilamente Tranquilamente entre aças, né Porque vai ter alguns novincedores pelo caminho, né É... Inclusive, cara Puta merda Pegar esse item depois vai ser foda, né Mas tudo bem Depois se a gente voltar aqui vai dar um rolê, mano É foda Mas vai ver Já vai ter um aqui, ó Ah Vou aproveitar que ele tá aqui Será que dá pra gente dar um Um tiro na cabeça dele com o rifle? Acho que dá, mano Esse aqui, ó Ele tá escondido aqui Acho que a gente não tá vendo, né Já era, velha da foda Se fodeu Tentou me trollar Mas eu se trolei primeiro Agora vai vir outro, né O que se disso? Acho que tinha outro ali perto dele Não sei se eu não vi Tem dois aqui? Ô, louco Eu tinha visto que eu vi barulho de dois, mano Mas enfim Acho que eu devo estar louco, né Enfim Morre, pai do fogo Cabrinho do caralho Isso Morreu Beleza Mais um olho verde Vamos prosseguir, né Acho que eu vou com a short dele mesmo Não tem problema, não, velho Enfim Vamos nessa Vai ter mais, velho Com certeza, mano Não sei se... Não, vai vir um dali, ó Daquela sala lá que a porta tá me perrujada, né O lançador vai quebrar e vai vir atrás da gente Se liga Olha lá Filha da puta Tem outro aqui, cara Olha lá, tem outro Filha da puta Fazer que você aperta o comando Só que não vai, velho O jogo nem tem Sai daqui Filha da puta Nossa, desgraça, velho Vou tomar no cu, mano Sai daqui, filha da puta Outro vai escalar ali Puta merda Vou usar logo esse mic de ervas Vai, escala, escala, escala Vai Filha da puta Não, meu Acabei que não conseguiu Sai, sai Não tire esse assistimento Filha da puta, velho Caralho Tá difícil pra porra, mano O bom da gente levar dano É que a gente acaba usando, né As ervinhas ali Aí... Nossa, velho Eu mosquei, mano Puta que pariu Tô foda, mano Tá foda Caralho, velho Se eu sair daqui Vou ter que usar outro, velho Puta que me pariu Viu, mano O bom é que tem uns itens de cura Aqui pra gente, né, cara E nossa munição acabou Puta que pariu Que ódio Vacilei demais, mano Tudo bem Vai, corre, 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 corre O que vem aqui Vai levar um tiro do caralho Vai, toma Filha da puta Nossa, tá logo Usou de uma vez, mano Compensou então, né, cara Usou de uma vez Então tá ótimo, né, cara O problema é que a gente Gastou muito item de cura, cara Eu não esperava Levar tanto dano assim Mas foda-se Tudo bem, cara A gente vai recuperando aos poucos, né Então, enfim É, a gente acabou liberando Um bom espaço Entre aspas, né Então a gente já pode pegar Alguns itens que a gente não pôde, né Inclusive aquela arma Que tava ali Ali naquele local, né Vamos ver se dá pra pegar, né Aí vai dar pra pegar, sim A munição de short Que vamos se recarregar aqui E a arma verde Que eu esqueci ali também Esqueci não Que não deu pra pegar Porque a gente não tinha espaço, né Então é só a gente voltar lá E pegar tudo, né Aposto que vocês devem estar Com uma raiva de mim agora Porque eu levei tanto dano, né À toa Mas tudo bem, cara Faz mal não Depois a gente recupera aí Os itens de cura E tá tudo suave, né Já recuperamos uma erva, né E conseguimos pegar Cinco balas de short Que tinha aí, né Então vamos prosseguir, né Cara Voltou mais uma granada, né Que foi aquela flash Que a gente viu no começo Dessa parte, né Do esgoto Só que a gente não pode pegar Agora que não tem espaço, cara Então não tem como, né Mas enfim Ali vai ter mais um notificador Ali embaixo, né Então eu vou pegar a shotgun Podia pegar o rifle, né Mas tudo bem Vou pegar aqui a shotgun Quando a gente for A gente chuta esse portão Quando a gente for virar Vai aparecer um notificador aí Beleza Aqui vai ter um notificador aí Vou pegar aqui Vai ter um notificador aqui, ó Espera ali vir, ó Filha da puta Vai, vai Isso Assim que é bom, mano Meteu um tiro no seu cozinho Nossa, não morreu Filha da puta Vai Isso Agora já era Mano, que bisquisito, né Os mosquitos da dang gigantes O apelho deles aí que inventaram Não sei quem inventou Mas é isso aí Mais dinheiro Ótimo, beleza Voltar aqui pra pistolinha Enfim Aqui vai ter mais uma tochinha Esse aqui tá pra quebrar, né Caralho Assim, o que eu gosto Enfim Vamos indo pra cá, então Examinho os barulhos aí Parecendo alguns mecanismos Loucões aí Então a gente abre aqui E se liga nessa bagaça, velho Olha isso, mano Que são esses machados gigantes aí Com essas correntes aí Que estão um de lado pro outro, né Dá até pra mirar, né Atirar Só que não faz nenhum efeito Não sei se dá pra quebrar isso aqui Alguém já tentou fazer isso? Deixa nos comentários aí Se caso você usasse, sei lá Uma rocket launch da vida aqui Você quebra isso aqui Não sei, né Mas tem a mira aí Que ela fica com a bolinha Então dá pra atirar, né Até fez um Que dá aquele efeito lá Que atirou em alguma coisa Mas tudo bem Enfim Espera passar aqui, né Espera dar a volta aí Agora se você ir Tranquilamente aqui, beleza Se você for acertado Já era, mano, né Também não tem como, né Enfim Pegar aqui mais uma belt blue Agora é só abrir aqui essa porta, né E vamos nessa, cara Subindo aqui, né Mas a gente vai sair do esgoto, né Vai pra uma partezinha Meio louca agora Talvez vai ter que dar restart, né Tipo, várias vezes Porque se você errar o esquema aqui Não vai dar pra voltar, mano Pro esgoto E isso é muito chato, né Mas tudo bem Já equipe uma granada É, hand, né Uma granada explosiva E vocês fiquem É, tipo Quando a gente entrar Vai ter um zealots ali embaixo Fazer uma macumba, né Meio que um ritual Então você vai ter que atirar a granada aqui Depois pegar o rifle e ser automático Eu vou explicar pra vocês, né Vamos nessa Se liga No sonzinho, né Nas vozes dos caras, né Satânicas, cara Que porra é essa, cara Então vem aqui Até a granada mais ou menos aqui, ó Tá com a granada Já pega o seu rifle Pra matar o de vermelhinho ali Que é o mais resistente, né Vamos ver se matar todo mundo Não, não matou aquele lá Vai, derruba, derruba Não deixa, cara Não deixa escapar É o segredo Não deixa escapar, mano Deixa escapar já era, velho Não, não, não Yes Eu consegui, cara Porque caso vocês deixem eles ir Pra aquela abertura que tá ali, né Que foi pra gente ir pros notificadores A porta vai fechar, cara E não vai ter como voltar pro esgoto, né Até tem como voltar Só que acho que vai demorar um pouco mais, né Então eu recomendo que vocês matem todo mundo, beleza Eu vou deixar aqui um Um pendente, né Dos lous iluminados, né Os iluminados, né Que eu não sei o que tem de iluminado Mas tudo bem, cara Enfim Peguei aqui as várias spiders Que eles vão deixar Se não me engano é 10 ou 12 Se não me engano Não lembro Acho que é 10 Você vai matar todo mundo aí, né Os carinhas aqui, né Então tá com a granada Só você mirar ele com a sniper Se no caso sobrou algum de preto ali Você dá um tiro nele E mata a plaga do... Dessa porra louca aqui, né Cara Que é um cara que... Né Se ele tivesse virado pro outro lado Vocês vão ver a beleza do cara, né O cara é muito lindo, né Mas enfim Bom, aqui vai ter uma carne, né Que eles estão fazendo um ritual Meio que é uma carne isso aqui Não sei de quem, né Já pensou se fosse da Ashley, mano Ixi Enfim Colocar uma espada aqui e tal Que coisa mais nojenta, cara É isso aí, né, mano Que toa com um churrasquinho aqui, né Mas tudo bem É só colocar aqui nessa tocha Aí vai dar churrasquinho puro, mano Mas enfim, né Vamos lá então Subir ali novamente, né Porque a gente vai ter que pegar Uns itens aqui, né Enfim Subir aqui na escadinha Daqui é de onde a gente veio, né Dali É... Eu indo pra cá então Vocês pulem aqui Como vocês poderam ver Eu esperei o bagulho vir pra cá, né Então a gente acabou com ele lá embaixo Então assim que você pular Já pula novamente, né Você vai pro outro lado do... Dessas... Esses lugares mais altos aqui, né Quebre os dois vasos Alt-blue e aqui vai ter 1.470, né Ele é ator, né Qualquer quantidade de dinheiro Vai vir aí, né Enfim Agora pula do outro lado aqui Que vai ter mais... Ai, filha da puta Ah, não acredito, mano Olha que tomei no cu, velho Que bosta Vamos lá então, né Vamos ver se a gente consegue agora, né É só apertar Assim que você pular Você já tem que apertar Então não tem como, né Aí, conseguimos Beleza Vamos indo pra cá então A gente quebra aqui essas vidras E vai ter... Eita porra Mais uma vez aquele barulho de choque lá Que dá nos vidros, né De tão forte que é o barulho, né Enfim E vai ter a segunda e última máscara elegante do jogo, né Você pegou a Elegant Mask, beleza E a gente já pode vir aqui E já combinar a primeira joia que a gente já tem, né Que é a gema... É roxa, né A gente combina aqui, beleza A primeira joia aí Tem três, né Ao todo Enfim Abri aqui Vai estar abandonando todos os caminhos Pra gente poder estar indo, né É... Mas antes de eu ir ali pro mercante e tal Prosseguir com o game, né Eu voltar ali na parte dos lojizadores Pra poder estar pegando A granada flash que eu deixei, né Tem espaço? Tem Então... É isso aí Eu vou colocar essa aqui pra cima Pra ficar certinho aí A... A granada, né Enfim Tô confundindo pra vocês Se vocês deixarem os inimigos virem pra cá, né Porque, como vocês poderam ver Eles já iriam fugindo Se a gente não tivesse atirado Caraca, eu tô travando demais, né Mas é isso aí Aí eles virem pra cá, né E ia fechar uma porta Que tem a... Um mecanismo que tem aqui, né Aí ia fechar essa porra Mas tudo bem Ainda bem que deu tempo De a gente conseguir matar eles, né De boa, né Que eu ia ter a granada Que eu falei pra vocês, né Que a gente tinha deixado pra trás Não cabia Mas tudo bem Já pegou aí Pra gente voltar, né Só que antes eu vou dar uma salvada, né Caso de merda, né Então já vamos salvar aqui Né Salvar aqui nesse aqui Que tava aqui embaixo, né Que eu tava jogando Só que deu merda, né Não vou salvar em cima do outro ali Por causa de merda de novo Que eu vou ter que regravar, né Daí se salvar por cima Já era, mano Daí fode pro meu lado, né Mas tudo bem Então só vai aí, né E é isso aí Fico com uma raiva Quando eu fico travando Às vezes Porque tipo Eu falo muito rápido Como vocês percebem aí, né E às vezes eu acabo Me perdendo, tá ligado Por isso que eu travo tanto Em todo santo vídeo, cara Acho que no começo do canal Nem era assim, mano Talvez eu... Acho que até era Só que eu não travava tanto Quanto eu travo hoje, né Porque eu falo rápido demais, mano Viu, ó Eu falo cada coisa Mano Enfim Esse meu problema é foda, mano Mas tudo bem Caraca A gente pegou a guarda Não sobrou espaço ainda Ué Ué, cara Ah não, tá certo Oh, idiota Agora eu buguei Somou um espacinho aqui, mano Não sei como Mas sobrou Ainda bem, né Enfim Vamos conversar aqui com o mercante, né Nosso parça Já sei, cara Enfim Vamos começar aqui vendendo, né Nosso tesouro, né Foi onze spinos aí, né Enfim Vender de todos Nossa, vai dar vinte e dois mil Conhecedos, cara Meu Deus Obrigado Vai dar dez mil, né São quatro bebet blue Olho verde Tipo, a gente vai pegar mais uma lâmpada Dessa daqui Só que pode vender tudo Porque, tipo, depois a gente vai conseguir mais, né Em outros novos estadores Então pode vender tudo Sem problemas Agora se fosse um olho azul Que é bem raro Que a gente não pegou até agora Não vende não, vai Deixa com você Mas se for o vermelho Ou o verde Pode me dar à vontade, né E a lâmpada não vende agora Porque não tem todos os olhos A máscara também não E vendam isso aqui, né Que vale doze mil, mano Olha Ah Eu vou comprar Em um alto preço Bagulho é valioso, hein, mano Então vamos nessa Hehehe, obrigado Não é à toa que o cara estava com ele No pescoço Mas enfim Não tem nada para atuar, né Nada Então, enfim Vamos conseguir aqui por essa portinha, né Cara Vamos nessa Ai, ai Começar a tocar uma musiquinha sinistra agora Essa música É uma música do estilo mistério, tá ligado Uma coisa misteriosa, né Eu lembro disso Quando eu escuto essa música, né Enfim Tanto que essa música Depois eu falo disso no vídeo separado, né O que essa música Me deixou, tipo Tem um vídeo aí no YouTube, né De um cara aí Que é famoso, né Tal É um cara das antigas, né Muito das antigas Que eu fiquei conhecendo Por causa das minhas aulas de português Do ano passado, né Aí Depois eu faço um vídeo falando Sobre essa música Que toca no jogo, né Que também toca no vídeo desse cara Enfim É Bom, aqui vai ter uma Uma É, um quadro aqui Com essa coisa estranha, né Parece um demônio preto, né Um diabo preto Com essa porra na mão Sei lá o que Não dá para ver direito Porque a qualidade das texturas aqui Não é muito boa, né Mesmo sendo na HD Edition Não é muito boa, não Mas tudo bem Vou mostrar vários desses quadros, mano É muito estranho, velho Olha essa porra, velho O que é isso, mano Uma criança no colo Sei lá o que Essa é a blusa Sei lá, velho É meio estranho, né Trambiqueira Trambiqueira Aquela aí até que é bonitinha Não sei Trambiqueira ali Parece alguém familiar, né Não sei se é o Leonardo da Vinci, né Parece ele, né Olha isso, não parece? Enfim Vou ter mais um quadrinho aqui, né Meio que uma mata Não sei, né É isso aí Tem um prato aqui Um relógio Mais um outro quadro Eu gosto de ver esses detalhes assim Porque é uma coisa que ninguém Mostra nos jogos, né Quando faz detonado Ou série e tal E eu mostro, cara Acho bem interessante Tem uma menininha Uma mulher ali e tal Enfim Vai ter mais um bilhete aqui, né Pode estar pegando aí, né Castelan mesmo, né Memórias de Castilhano, né Castilhano, sei lá Que é da família Salazar, né Enfim Vou passar aí devagarzinho Que vocês estarem lendo aí, né Falando aí que o Salazar É o oitavo castelão da família, né Já teve vários Salazaris, né Digamos assim, né Enfim É até essa imagem de fundo aí Que tem uns ganados aí Que a gente vai ver isso aí Daqui a uns vídeos, né Um capítulo breve aí, né Eles estão meio que Um lugar de mineração, né Umas minas aí, né Enfim É isso aí, né Caso vocês tenham lido aí Pra quem teve paciente Mas é isso aí Bom, abrindo essa porta Já vai ter vários zilodos ali Já vai ter um Daqueles comandantes Lá os vermelhos, né Esse que a gente abrir A gente tem que correr rápido ali Porque vai ter dois zilodos Que vai estar ali do preto Enfim Vamos nessa Injeto pra cá Vai ter uns arqueiros ali também, né Então tem que vir rápido Porque senão eles acertam você, né Pula aqui nessa janela Vai ter dois zilodos ali, ó Não, 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 não Não vem com o esteroide na mente, não Não vem com o esteroide na mente Porque senão eu fico puro, cara Enfim Vai Isso Recomendo que vocês estragam eles pra cá, né Cuidado pra não levar atiro A eles dos arqueiros Filha da puta Só porque eu falei, mano Ô desgraça Mas tudo bem Acho que daqui eles não acertam a gente, não Eu acho Não sei Aí você atira no galão de gasolina Caso eles fiquem perto do bagulho, né Acho que agora dá, né Ia Assim que eu gosto Matou os dois? Matou Ótimo Agora tem que ter uma corriga pra não acertar Não acertar pelos arqueiros, né, cara Vou ter que tomar o mal de cuidado possível, né Não pegue os itens agora Porque eles vão te acertar Então não compensa, né, cara Abri aqui, então É um indo pra cá, né Vários quadros e tal Fotinhos, né Inclusive esse quadro aqui Vocês vão lembrar quando eu mirar pra ele Se liga Olha a vila, mano Aquela parte lá onde tinha o Doutor Salvador ali e tal Eu nunca tinha notado esse quadro, mano Quando eu tava treinando pra jogar essa parte Depois que eu vim parar pra olhar isso aqui Eu falei Nossa, velho A parte da vila lá Onde tem aquela porta lá no final As cercas aí e tal É a parte da vila, mano Porra Muito foda isso aqui, né Comentem aí nos comentários Se você já viu isso aqui Ou não, né Uma cabeça de viada ali e tal Bem coisa de castelo mesmo, né Aquelas coisas meio de vibe, né Enfim Na antiguidade, né Isso aí Ele vai ter um ziloch ali em cima Vem cá, ó Fanático Yes Cai aí Seu potinha Peraí que esse cara aqui não sente dor na cabeça, né, mano Dor não Tipo Ele tem a cabeça protegida, né O Eixo caveirinha, né Como o meu amigo Nielb fala, né Enfim Mas o foda é que você dá suplex nele E ele tipo morre rápido, né Isso que é estranho Mas tudo bem, né Enfim Vindo pra cá Rápido a meio Nossa, quase que pega Ficou preso ali na parede, né 5 milímetros pra short, né Quer dizer, pra rifle Confundir ali Enfim Vindo pra cá E toma cuidado pros caras não te acertar, né Filho das putas Vai pra lá Vai pra trás Isso Atira nem no galão Assim é mais fácil, né Cara Agora vamos nessa aqui Descer pra cá O senhor Chapolin Vai tá fugindo, né Só que depois a gente pega ele, né Um que focar nos Nos outros Fez da puta, né Mano Aí já morreu Morreu com um Tira os dois, né Acho que deve ter tomado dano do Galão ali de gasolina, né Enfim Bom, aqui vai ter uma Essa porta que a gente vai dar início a uma galeria, né Está fechada, né É uma galeria isso aí, né Pra quem não tá ligado Então vai ter esse zealot aqui Que é o chefinho aí, né Dos zealots normais, né E ali naquela plataforma que tá ali embaixo Vai sair uma metralhadora gigante Caso você deixe ele escapar Eu vou tentar fazer com que ele não escape Então você mira e atira duas vezes, né Você tem que atirar Uma aqui Vai, mira, mira, mira Atira Tira da puta Isso, acertei uma vez Quero acertar outra Vai, vai Cheque Nossa, consegui, cara Ainda bem Eu ainda vou fazer um vídeo, talvez, né Mostrando o que acontece No caso ele vir pra cá E usar a metralhadora contra você Não é tão difícil assim Só que você tem que ficar bem protegido Porque é uma metralhadora fodida, mano A metranca do capeta, né Mas enfim Tem alguns quadros ali também, né As coisas escrotas aí e tal Uns soldados aí, né Enfim Vamos indo pra cá, então Vou pegar aqui essas cinco missões pra shotgun Que vai ter mil Quatro mil pesetas, né Cada tesouro com mil, né Aí fica quatro mil, né Vários quadros aí também interessantes, né Esse velho trambiqueiro aí Tudo trambiqueiro, mano Será que Eu fico perguntando Será que esses caras aqui São os outros oito Castelhanos, lá Castelhão, sei lá como é que se fala Antes do Salazar, mano Não sei, né Então aqui vai estar a chave, né Galeric, né Chave da galeria, né Onde tem aquele símbolo ali no meio, né Onde tem Tá todos os lugares, né Mais um velho trambiqueiro Cara, esse aqui parece o Archimedes, velho Do Spartan, né Pra quem assistiu o detonado lá Ou pra quem já jogou, sabe, né Você já tem uma fotinha aí do lado Não parece o Archimedes, mano Lá do Do Spartan, do Total War, lá Parece ele, mano Bem Bem do estilo trambiqueiro mesmo, tá ligado Enfim Caso vocês não tenham deixado esse cara fugir, né Ou errar do tiro Ele vai vir pra cá E assim que ele abrir Vai ter um zealot aqui pra titular E ele vai vir pra baixo, né Se no caso ele vir aqui Você dá um tiro, né Pra ele cair aqui na escada Aí, se no caso ele escapar ali Vai vir pra cá Vai vir pra lá E vai subir na plataforma Onde tem a metranca, beleza Mas só você não deixar Ele fazer isso Suave Então é isso aí Bom, agora como a gente vai pegar os itens, né Agora que a gente tá mais tranquilo Não tem mais gente pra encher o nosso saco Então a gente pega os itens aqui tranquilamente, né Malandramente E aqui, né Vai ter vários tesouros e itens também, né Erva também Acho que vai ter Só a gente pegando aí, beleza Acho que aqui que vai ter erva, né Acho que é do outro vaso ali O vaso gigante, né Aqui não vai ter nada, miserável E acho que aqui vai ter uma erva, né Isso, acertei Isso mesmo, né Bom, minha vida não tá numa situação muito boa Eu acho que eu vou usar ela, mano Acho que eu vou usar Foda-se Isso Completou tudinho ali O que restava pra gente, né Mais uma mulher aí Meio que o formato da Monalisa Monalisa, né Meio que o formato de foto dela, né Mais um trambiqueiro Enfim, é o O quadro dos trambicos, né, cara Trambique Sei lá como é que se fala Mas eu gosto de falar trambico Porque trambico é Mais trambicado Então é isso aí Vamos nessa, né, cara A gente já pegou a chave, né Então não tem mais nada pra gente fazer aqui, né Ali o quadrinho lá do Quadro da parte da vila, né Como eu já mostrei pra vocês aí, beleza E esse vídeo vai ficar longo mesmo, cara Eu vou prosseguir bastante parte aqui nesse vídeo Porque como faz um mês que eu não posto Eu sei que o último vídeo já foi mó longo, né Teve aí cinquenta e poucos minutos, né Eu acho Sei que vai ficar longuinho também, né Enfim Vamos pra cá então, né Vai ter a porta que vai estar trancada Então A gente vem aqui e pega a chave da galeria Dá uma examinada aqui primeiro, né É uma chave com a insígnia da família Salazar, né Que é aquela ali que vocês estão Que vocês veem quase toda vez Que a gente vai pra algum lugar do castelo, né Que abre a porta aí, né Essa chave abre a porta da sala de galeria, né Sala da galeria, enfim Então agora é só a gente usar aí, né Você usou a chave da galeria, beleza Agora é só abrir aqui E aqui vai ter um puzzle, né Bem facinho até, né Mas depois a gente dá uma olhada aí, né Vamos pegar os itens primeiro, né Não vai ter nada, miserável Aqui vai ter um tesouro no olho do veado, né Uau, sei lá Mas eu gosto de falar veado Mas interessante, né Chamar esses bichos assim, né Enfim É, aqui vai ter esse lugar, né Que tem essa luz refletindo aqui, né Meio que iluminando esse Esse bagulho de controle aqui, né Que tem quatro quadros aqui, né Quatro quadros, né Que tem essas duas pessoas sacrificadas Aqui também Aqui parece que é Jesus, né, cara Ali no meio, né Sendo crucificado Eu acho que é Deixa nos comentários aí Caso você tenha uma opinião, né Aqui outro cara Com aquelas armadilhas lá, né Não é armadilha, é aquela Aqueles bagulhos de execução, né Que o cara coloca a cabeça num Coloca a cabeça da pessoa num Num bagulho de madeira, né Num lugar de madeira E depois vem uma serra gigante E corta a cabeça da pessoa, né Bagulho Bagulho esquisito, né, mano Muito escroto, né Mas isso aí Operar O sacrifício de seis vidas Irá mostrar o caminho verdadeiro Então a gente vai ter que fazer o seguinte Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito pessoas sacrificadas nesses quadros A gente tem que virar eles assim, ó Até que fique, é... Seis pessoas, beleza Caso você aperte ok Não vai acontecer nada, né Nada aconteceu Então, vocês têm... A ordem é muito fácil É um, dois, três, quatro Ou quatro, três, dois, um, beleza Então, vamos nessa, cara É bem facinho mesmo Se liga Como vocês podem ver agora Tem seis pessoas aí, né Uma no primeiro quadro Duas no segundo Uma no terceiro E duas no quarto, né Então, total de seis pessoas aí, né Então, vamos nessa Beleza, então é isso aí Agora só a gente vir pra cá, né Que abriu essa passagem aqui, né E só a gente abrir essa porta aqui Que vai ter uma cuticina com o Salazar, né Ele vai aparecer ali, né Junto com os... Com os comparsos dele, né Os guarda-costas, né Ele vai chamar vários zilas e tal E assim que a gente abrir essa porta A gente vai ter que ir pra lá, né Um lugar que vai ter uma portinha ali Porque senão falta o rolê todo, né Enfim Vamos nessa A gente vai ter que ir pra lá, né Beleza, cara Já vem pra cá e já aperta Já abre aqui essa porta, né Como eu falei pra vocês Que a gente tem que vir pra cá Porque não dá, velho Tem muito cara aqui, né Então a gente já aproveita, né Vem pra cá Que é uma trapacinha, né Porque senão os caras apelam contra a gente, né Daí só a gente atirar aqui Já deu um headshot Dois headshot Caralho Com a Punisher ainda, mano Que delícia, velho Dois headshot 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 seguido É muito louco, mano Tem que... Não, sai Não dá dano em mim Filho da puta Não vão parar aí Porque vai ter vários arqueiros ali E vai atrapalhar bastante, velho Sai Viado Sai Filho da puta Isso, agora volta pra cá Volta Porque vai ter muito cara lá Acho que tem mais cara vindo ainda Ai, o cara ficou bem na porta, mano Desgraçado É, a porta acaba não fechando Mas tudo bem Não faz problema nenhum Tudo bem Só a gente churrando os caras E quando possível dar suplex, né Você, seu bosta Vou dar um chutinho na... Na sua cara, né Fazer uma facada na cara E depois um chute aí Pelas costas, né, cara Outro headshot, né Meio que um... Um... Um chute-shot Sei lá Que a gente deu um chutão no cara E explodiu a cabeça dele, né Mas enfim Abre aí, disão Abre aí Tá difícil abrir aí, mano Boa Isso Tô esperando Vem mais, vem mais Ah, vou dar um tiro de shot, velho, cara Tá bem legal, velho Vai, alinha, alinha, alinha Isso Vou dar na cabeça Bem na cabeça, velho Ô, ceninha maldita Atrapalhou meu headshot Mas eu acabei dando... Mas eu acabei dando outro, né, cara Quer dizer Deu headshot que eu não acabei Não dando no cara, né Enfim Venha, miserável Vem Tem que abrir aí Só tenta Tenta, tiozão Abre aí, cara Vai abrir, não? Ixi Que cuzão, velho Olha Já me trollar, já Mas enfim Eu ia dar um suplex nele Só que ele acabou já morrendo, né Enfim Deixa eu recargar aqui a shotgun, né A riot gun, no caso Acho que a gente já se livrou de uma boa parte dele já Não Não, tem arqueiro aqui O cara veio aqui, mano Que filho da puta Vai morrendo, só Isso É bom mesmo que você venha pra cá Daí você não me trola, né, mano Eu falei, já tem vários arqueiros aí, né, mano Puta, plaga, plaga, plaga Caralho Só é que come cabeça, né, mano Eu não vou nem abrir, velho Vou nem abrir a porta Senão vai dar merda, velho Pode abrir se você quiser Abre Isso Ela solta um caldinho, né, a plaga E ela tenta comer sua cabeça Se liga, ela solta um caldinho aí, ó Meio que essa fumacinha tenta comer sua cabeça, mano Então você já se afasta, mano Pega aqui E dá um headshot Tira o único de rifle aí Já mata a plaga, né Deu dinheiro? Pega, pega, pega Não, não fecha a porta Droga Nossa Eita, porra Caralho, viram isso, mano Meu Deus, pegou meio que na Nossa, bugou tudo, velho Essa foi épica, cara Agora eu mitei, mano De não ter levado dano nisso aí, né Bom, aqui vai ter uma Uma arma amarela aqui no chão, né Pega aqui, já vamos combinar Combinar aqui, ó Isso, beleza Agora eu vou vindo pra cá Só que muito cuidado, velho Porque vai ter muito arqueiro aqui, velho Já tem uma ali Nossa, que filha da puta Já começou trollando, velho Vai, vai, queima, queima, queima Isso Tem dois carinha da bazuca ali Já forte, 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 forte Forte Meu Deus, medo, velho Tem um bazuca aí, velho Tem dois carinha de rocket launch aí Dentro do quadro, né Dois fusão, velho, né Tem coragem de ser homem Aí eles são Eles são Fica com essa viadagem aí, né Filha da puta Caralho, mano Levando muito dano, velho Mas se foda Eu posso levar mais um dano de flecha, mano Se for de flecha Se for de outro equipamento medieval Eu já não fugia mais, né Mas enfim Eu vi que tem uma grana ali no chão, né Um dinheirinho Filha da puta Caraca, mano Tá foda, velho Mas enfim A gente consegue aí Tranquilamente Só não levar mais dano Eu posso levar mais um Por isso que eu vou esperar Levar mais um Porque Eles não matam Com mais um tiro de flecha Tem mais dois Que daí você morre, né Então tem muito cuidado, né Enfim Pô, para de ficar correndo aí, ô Filha da puta Fica parado aí, ô Trambiqueiro Decide o que você quer da vida, mano Ou você para Ou você anda É simples, cara Caralho, velho O trambico dele não está suficiente, né Tem que trambicar mais, né Mas enfim Não vai dar dano mesmo em mim, cara Só para me recuperar toda aquela Essa minha vida perdida Não precisava fazer isso É, porque eu tenho um mic Que já era completo, né Se eu não tivesse Aí já seria outra situação Mas já que eu tenho Eu podia levar mais um dano Então acho que eu vou até aguardar, né, cara Tudo bem que é horrível Ficar assim com o lixo Olha que filha da... Mano, você está fudido, velho Você quer levar um headshot, seu filho da puta Então vem cá Pode ir correndo, pode ir correndo Pode ir correndo Que você vai levar um headshot Filha da puta Ele escapou, mano Porque você não escapa Nossa E escapou ainda Já era Agora já era Caralho O cara é chato, velho Puta, que pariu, mano Tomar no cu Mas tudo bem Ah, vou usar logo Esse mic de arma Foda-se Vai ser assim mesmo Vai ter uma arma por aqui, né Que eu sei que eu estou ligado Eu sei que eu estou ligado What the fuck Estou bugado hoje, mano Estou falando muita merda Mas enfim, né Deve ser a empolgação, né De voltar com a série Que você não grava há muito tempo, né Lone Gamer Foda, né, mano Mas enfim Aqui tem o quadro, né Que os caras da bazuca saem, né Os caras do Rocket Launcher, né Que é uma... Mano, esse jogo Tem muitos quadros históricos, mano Isso aqui é coisa de história Eu não lembro qual o nome desse cara aí Mas eu sou nem seguro Já ver essa imagem Na minha pochila da escola, mano Acho que já estudei isso aí já, sim Eu lembro dessa imagem Pra quem sabe aí Deixa nos comentários, né Pra quem gosta de estudar aí Pra quem gosta de história, né Enfim Bom, aqui vai ter um botão Que eu vou apertar daqui a pouco, né Tem esses espelhos aqui, né Que são essas coisas Que ficam girando aí, né Que... Enfim, né Pra vir mais carinhas, né Mais filhas da puta aí Para a nossa infelicidade, né Bom, antes eu vou pegar Os itens aqui embaixo, né Que eu acabei não pegando Porque tinha muita gente aqui, né Muito Zill Tinha muita filha da putagem, né Muita trollagem, né Enfim É... Aqui tem essa plataforma aqui, né Que ela vai servir pra... É... Como podem ver ali, ó Ali embaixo, né Que tem essas grades aqui Tá aberto Aqui tem um baú ali embaixo, né Que a gente vai ter que... É... A gente vai ter que levantar Essa plataforma Pra poder estar pegando ele Que é uma... Uma das partes daquela quimera Daquele quadro da... Da sala do Salazar lá É que vai ter uma da... A primeira peça vai estar aí, né Que a gente vai pegar, né Mas as próximas vão estar Só no capítulo 4 barra 2 Se não me engano, né Por lá Lá pro finalzinho dos capítulos Do castelo, né Vai ter esse vaso aqui Que a gente quebra Vai ter esse botão aqui Só que não vai ter como a gente apertar, ó Porque o sistema de segurança Está ativado, né Desative ele primeiro, né O sistema de segurança Eu não entendo isso Tipo, tem um botão aqui Pra gente poder levantar a plataforma Ali embaixo, né Do baú Mas o bug de segurança Tá aqui Então tipo Que diferença faz, cara Só o cara vir aqui e apertar, mano Que merda, né Mas enfim Tem um botãozinho vermelho aí, né É... Aparentemente, né É o... O sistema de segurança, né Daqui Então É só você desativar, né A plataforma gigante aí subiu, né Indo pra cá Já vai ter uma trollagem, né Se liga Ai, seus bostas Só tenta Só tenta Só tenta Não conseguiram Vocês são burros, cara Vocês são muito burros Eu já tentei matar esses caras aqui Tipo, é que eu acho que eu tava usando o cheat lá no... Do Playstation 2, né Que tem cheat lá, né Pra você ficar com vida infinita e tal, né É... A versão, né Tem versão que tem cheat, né Aí eu tentei ficar aqui pra matar os caras Eu acho que eu não consegui Eu fiquei com uma rocket launcher na mão também Pra ver se eu consegui atirar neles, né Antes deles atirarem Você já pode atirar neles, né Com uma rocket launcher, né Mas é bem complicado, né Enfim A gente não pode vir ali agora Porque não tem obstáculo pra gente ir ali, né Então a gente vai ter que vir pra cá E apertar o outro botãozinho, né Que vai ser uma surpresa pra gente, né Vamos nessa Tem um botão, né Apertar? Lógico, cara Tem que surgir a pontezinha, né Pra gente poder ir Só que... Trollagem, né, cara Você vem aqui e já fecha a porta Não sei qual que a porta não explode, né A parede não explode Mas tudo bem, né Vou dar dois headshots aqui Só de raiva, mano Porque agora eles morrem com um tiro, né Olha que... Nossa! Que mira ótima, hein, cara Que mira foda Mas tudo bem, né Matamos aí os dois com headshot, né Os dois morrem com um tiro, né É... No caso desses dois, né Enfim Tem mais uns carinhas ali Que tão vindo de foice, né Uns... Enfim, pegar a munição aqui, ó Dez, se a gente tava precisando mesmo Pode vir, cara Pode vir Você não vai me trollar Porque eu tô aqui em cima, cara Enfim Abri esse baú Vai ter, né A peça da cabra, né Da parte da quimera, né Enfim Vai ter vindo uns zilogos aí Meu, estão do mesmo lado Isso, vão trollar, vão trollar Vão trollar Então já vai trollar eles também, ó Vem cá Vocês não vão me trollar Vocês não são o Luis Weber O mestre da trollagem aí Do Resident Evil Nossa, se eu fosse tacar sem mim Estaria fodido, cara Eu também estaria fodido Porque minha vida ia ficar uma bosta, né Mas tudo bem O outro tá vindo ali, então Não tem problema, cara O outro perdeu a foice Tenta tacar em mim E perdeu a foice, né Mas tudo bem Tudo bem mesmo, né Tá bem, né Enfim Você vai morrer agora Não consegui me trollar Porque você é burro Olha lá Quase que me trollou Mas eu sei que também não consegui Porque você é burro Já era, cara Você morreu Morreu? Não morreu nada Que filho da puta É porque o musiquinha tinha parado bem na hora, né A musiquinha tinha... Dando um corte bem na hora que ele ficava... Deu suplex no cara Deixei que ele tinha morrido Porque a musiquinha tinha acabado, né Agora acabou de verdade E eu falo rápido pra porra mesmo Comigo é assim Com você já não sei como funciona Isso aí, cara Um minuto pra cá Então vai ter a parte da cabra, né Então vamos pegar aí, cara Você pegou o ornamento de cabra Então é isso aí, cara Então abriu ali as portinhas, né Eu acho que não esqueci nenhum item não, né Mano Pra gente poder estar pegando aí Lá no outro cenário ali Acho que não esqueci não Então, enfim Vamos nessa, né Depois eu vou estar finalizando o vídeo aí, né Beleza, galera Vou ter uma máquina de escrever aqui Vou estar aparecendo o vídeo por aqui, beleza Então... É isso aí, galera Voltando aí com o Resident Evil 4 Deixa eu só quebrar esses vidros aqui Ah, não A gente quebrou isso aqui no vídeo que vem, né Lá no... Onde a gente vai continuar, né Na parte 13, né Enfim, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você não for inscrito ainda Se inscrever no canal Caso você queira acompanhar todos os detonados Assistir vários outros vídeos do canal, né E é isso aí, galera Bota você pegar uns 50, 170 100 likes Tanto que vocês puderem dar aí de like Tanto que vocês conseguirem Dar aí de like no vídeo, beleza Já são mais de 2 mil pessoas no canal Já tá quase 2.200 inscritos Cara, eu tô muito feliz mesmo E é isso aí, galera Tamo junto E até a parte 13, né, cara Então, curta a página do Facebook The Hunters, né Caso você queira ter o seu canal divulgado, né Aí você curte lá E pede pra gente divulgar o seu vídeo Que a gente divulga E me acompanhe em todas as redes sociais Que estão aí nos links Embaixo na descrição, né Facebook Twitter Instagram Google+, E a Derrampers Que eu já falei, né Então é isso aí Agora até a próxima parte Tamo junto Abraço do Long Gamer no Zudo E até a próxima, galera Falou! Tchau!